E aí, vocês sabem que a biblioteca eles descobriram o NetYu, o History e tal, o Home Health, sei lá eu, aí eu tava estudando das bumbas, né, que os caras abriam lá as bumbas e ficavam estudando lá os deuses, não sei o que, unificação, sei lá eu como é que é o nome disso aí, os caras estudavam aí o cara nossa, meu, essa aqui, ó, parece que teve uma vida assim, aí, meu, nessa marca ele deve ter sofrido e tal, eu fiquei pensando assim, pô, sonhei, né, eu falei, imagina se fosse, se eu vivesse nessa época, do jeito que eu deixei meu corpo hoje, né, o dedo aqui remendado, o bolso, naquela que deu uma amassada de motor, aí é que foi estudo de âncora, o cara ia abrir e fala assim, nossa, o cara do lado esquerdo aqui, ó, parece que caiu do andain, na época, na época, na construção da pirâmide, caiu com o ombro no chão, e parece que pegou com espinho aí, porque tem dois furos e tal, e, nossa, o dedo também, o cara, acho que bateu o dedo também junto, gostei desse farol, o farol tá, ele tá pra mim, tá pra onde? Como é que é esse farol aqui, velho? Tá onde? Acho que tá certo, né? Caraca, o farol tá virado pra lá, velho, e eu fiquei todo mundo pintou, foi mal, galera, mas eu não entendi nada com esse farol, e aí, e aí, eu falei, cara, os caras desse lado falaram assim, nossa, você aqui, então, eu fiquei viajando nessa sola amada aí, mal viagem, né, meu, e olha, eu não sou usuário, hein, se imagina se, né, a cabeça é fértil, meu, ela pensa em só loucura, Olha, supermotard, 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 supermotard na cidade é legal, porque vem com pedra, carco de vidro, carco de vidro, prego, furadeira, um tesão. Nariê, ranariê. Vem essa aqui, ó. Cheguei. Duval careca. Você acha que eu devo começar meus vídeos assim? O que vocês acham de começar um vídeo assim? Você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Olha lá que é que eu tô. Agora sim. Quase, velho. Mais um desse aí, eu vou jogar a garganta fora. Mas, meu, muito bom. Muito bom. Já tá aí, né? Mais uma. Nossa, você conseguiu comprar essa porra, velho? Puta, vai ficar casado com ela pra vida inteira. Parabéns. É assim. Eu também tô querendo pegar um problema. Vou ver se eu pego um problema, tal, não sei o que. Mas você fica só me acompanhando. Boa tarde, mestre. Tudo bom? Ele não fala comigo. Ele é lindo. Fico bravo com esses amigos de cadeira. Tudo bom. Eu relevo. Eu sou uma pessoa comunicativa. Tem problema. Eu... Eu vou começar conversando. Eu fiz relações e... Eu preciso ficar conversando. E as pessoas não entendem. E as pessoas não querem conversar comigo. E aí eu tenho vontade de bater uma poetinha. E depois ir pra casa, dar uma cagada. Chegar em casa pra tomar um banho, uma janta, não sei o que. É isso. Eu não tenho mais palavras pra vocês. Vocês não querem conversar comigo. Eu me sinto muito sozinho aqui em cima da minha moto. Eu acho que eu vou até o Atacama. Porque lá pelo menos eu vou ter alguém pra conversar. Então, nessas viagens você faz muitas amizades. E conversa sobre... Porra, galera. Porra, galera. Porra, galera. Porra. Ó que isso, hein. O que é que isso é isso aí agora? Custa. Meu nome é Deus do Razo. Ele está começando mais um escape na cidade. Eu comprei uma mala da Ódio. Então, me fez... Me pareceu um pouco uma tartaruga ninja. Que me deu na tela, talvez. Calma, calma. Segura. Muito bom. Muito bom. É... Estou gostando de mais um objeto que eu procurei. Me direcione. Se vocês têm uma custom. Escape na cidade é um canal. E Jet Bang Queen é outro canal. Segura esse canhão aí, velho. Tá feito no spinogravo. O que você está vendo fazer? Segura essa máquina, irmão. Segura, pelo amor de Deus. E não me deixe a gente estar abençoado. Jeff Biancalini. E escape na cidade, Gus Arraso. Eu vou deixar os links aí. Para você que tem uma frustra ou tal. Ou eles vão saber de ter uma dúvida. De conversar com você. De trocar uma ideia. O que você gosta. O que você precisa e tal. Vale a pena bater um papo com esses dois monstros. E... Estou dar as nossas ideias, né? Let's together. Eu pude ir por ali, hein. Pegava mais pra lá. Mas eu vou por aqui também. Que eu pego e caio pra lá e tal. Olha ele lá. Ele quer filmar mais. Ele está me esperando. Cheguei! Porra, ninguém quer tal comigo, não. Só porque eu cheguei. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um grau? Você vai fazer uma RR? Você vai subir em cima do tanto que vai debruçar? Estou filmando quando está ligado. É a hora do prazer. Ah, meu Deus do céu. Me dá uma ereção quando eu vejo essas coisas. Vai fazer? Ah? Não, não. O que você vai fazer? Faz. 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 Ô, Mike. Você pode também. Vai parar. Vai, Gal. Gal. Ah. Tá, então. A gente vai fazer mais coisa aqui. Vai. Você se assustou, né, irmão? Eu percebi. Mas a maldade está em entregar uma spin para a polícia, né? Para fazer isso aí. Eu acho que é aí que está a maldade, né? Eu vou falar que ela espinha um carro para isso aí, de repente. Pode ser. Pode ser que de repente... Sim ou não. Vamos em frente aos nossos? Tudo bem. É isso aí. Nossa senhora, ele deu grau. Durval Careca. Durval Careca. Durval Careca. Procurar depois. Demorou. Falou, velho. Tudo magro aí. O cara, a moto. Deve ser para a gente abrir nessa pôr. Não é possível. Durval, pera aí. Ei. Durval. Ô, o híbrido. Ei. 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 Eu vou parar. Valmir, ô, Motovlog. Ô, sua porta está aberta. Brincadeirinha. E a pensão, velho. Valmir. Ô, menina do Motovlog. Ih. Oh, oh, oh. O seu telhista está desamarrado. Brincadeirinha. Não deu para ver daqui. Tchau. Tchau. Tchau.